Beleza? E... Bem-vindo família mais uma vez aqui Nosso querido doutor... Nosso querido doutor Falando com vocês Quem é o doutor? Quem é o doutor? Quem é o doutor? Eu sou o doutor Frankenstein Perito em Monstrinhos Estou aqui no canal E fã para fã Para falar de anime E vamos começar Com o nosso Maoi Gakumin É... A história Gira em torno de um Do... Nosso... Maoi Né? Ou rei demônio Que depois de dois mil anos Reencarnou Mas... Tudo está diferente O nome... Dele foi... Substituído... Por outro... A essência do herói A essência do herói Que... Ele e o herói fizeram... A... Promessa Depois da paz Iam... Iam se reencontrar... Também mudou... Como todo tipo de anime dessa forma... Ou melhor... Muitas histórias assim... Acontece... Que você tem alguém por trás Manipulando... A história dizem que o... Herói... Depois... Que derrotaram o nosso querido... O... Foi morto... Pelos humanos... Mas se vocês... Pegar como um Sekai... Né? Que é... O pessoal do nosso mundo... Vai pra outro mundo... Quando o personagem... Derrota... O rei demônio... Ele... Eles são mandados de volta pra cá... Porque... Um... Um herói... Sem ter... Com quem lutar... Uma força desnecessária... Ele pode... E depois... Se tornar o próprio... Rei demônio... Se ficar... Então por isso que... Muitas vezes... Vocês viram um Sekai... No final de cada Sekai... Os... Ou melhor... Na história do Sekai... Os... Personagens... Correndo... Pra derrotar o rei demônio... Pra voltar pra casa... Mas eles nunca explicam... Por que eu voltar pra casa... Então é... Vamos lá... Voltar no nosso... No nosso... Maoi... Dois mil anos atrás... Ele... Desenhou um feitiço... Ele precisava... De um sacrifício... Tão poderoso... Quanto o próprio feitiço... E tirando... Ele... E o herói... Não tinha mais ninguém... Ele que... Tava cansado... De tantas... Guerras... Decidiu... Se sacrificar... Pra isso... Pra... Separar os mundos... Dos humanos... Do não humanos... Beleza... Ele é um recém-nascido... Né... Tem alguns meses... Só de vida... Foi pra escola... Os aparelhos da escola... Não conseguem medir... O poder dele... Porque... Os demônios ficaram muito fracos... Depois... Dois mil anos... De paz... É... Apareceu... Como... Normalmente... Aparecem os idiotas... Racistas... Né... Ah... Eu sou puro sangue... Ah... Aquele é... É... Mestiço... Ah... Não sei o que... Isso é normal... Em toda a sociedade... Só que... O... Cargo de... Rei demônio... Não é... Por ninhagem... Né... Não é assim... Por família... Né... Ah... Tua... Tua família é da realeza... Então você pode... Não... É... O mais... Forte... O mais forte... Se torna... Então... Essa é a história... Atualmente o anime está... Com... Dez episódios lançados... Indo para o décimo primeiro... O mangá... Lançado... Ou traduzido... Aqui... Está no episódio... Dezesseis ponto cinco... A... A... A Natinóvel... Né... A novel deles... Está no episódio... Oitenta e oito... Então tem muita coisa para... 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 Boa... Muito legal... Podem ver... Atualmente... Eles estão fazendo intercâmbios... Das... De duas escolas... Muito controverso... Da escola de demônios... Para a escola de heróis... Para... É aquele negócio... Você está pedindo para dar... Né... Você está pedindo para dar... Então... Vamos... Vamos ver o que que vai andar... É... É... Parece... Que o nosso querido... O herói... Também... Que fez... Que fez a promessa... Para o Maui... Reencarnou... Também... Mas... Ninguém lembra... De quem é... De quem... Como era... Eu ainda também... Tenho muita dúvida... Que se ele era homem... Ou não... Que um pouco que... Ele apareceu na história... A forma da armadura dele... Não lembrava muito de homem não... Ele usava calça... Mas não parecia muito homem não... Então... É... Vamos ver o que que vai acontecer... Se vocês gostarem... Desse... Desse tipo de vídeo... Eu posso falar de outro... Eu vou falar de outros... De outros animes... Só pegando a história assim... Se o... Se o vídeo começar... A fazer um giro legal... Eu posso falar de... De... Dos... Personagens... Né... Dos personagens principais... Algumas características... Algumas... Algumas coisas engraçadas... Outras não... Posso também... Falar... De alguns episódios... Né... Falar... Comentar de alguns episódios... É... Que que eu posso ver... Mas... Vou falar de alguns... Animes... Mais antigos... Né... Uns animes mais antigos... Que... A gente gosta... Não vou colocar... Imagem... Nenhuma... Não vou... Porque... Já aconteceu... De eu colocar... E levar... Strike... Então... A gente aqui na... Na... Na aldeia... A gente decidiu... Não colocar... Por isso que... Nossos vídeos... São simples... É... A gente aqui... Sentado... Falando com vocês... Tá... A não ser que... Dê um... Dê certo... Esse formato... De vídeo... Aí... A gente pode... Pensar... Em... Voltar... Pro... Estúdio... E colocar... O fundo... Verde... A gente... Aparecer... No fundo... Com... Fundo... Verde... E colocar... Ele... E colocar... O que a gente... Tá falando... Passando... Atrás... Mas... Depende... De vocês... Né... Aí... Vamos... Depender... De vocês... Tem outros... Animes... Que a gente... A gente aqui... Da aldeia... Estamos seguindo... Temos... 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 Um... Outro... Doutor... De não humanos... Muito engraçado... Também... Tem uns... Animes... Mais antigos... Como... Yuyu Hakusho... Tem... É... Hazard... Tem... Teishimuyo... Né... O universo de Teishimuyo... Também tem... Bucks... Nosso querido... Bucks... Quem mais... Quem mais... Quem mais... Quem mais... Quem mais... Hein... Hein... Hum... Deixa eu ver... Bleach... Não... Bleach... Não... Não vou falar de Bleach... Não... Naruto... Não... Não... A Naruto... Não... Hum... Fight Tail... Não... Fala Fight Tail... Não... Deixa eu ver... Primeiro Pirata... One Piece... Não... Não vou falar de One Piece... Não... Desses últimos... Não vou falar não... Mas... Hum... A gente vamos fazendo os vídeos... Se vocês derem... Um retorno legal pra nós... A gente continua fazendo mais... Caso ao contrário... Só vai ser... O doutor fazendo os videozinhos... Um pouco... Falando... Com a... Com a gente... Do jeito que a gente tá agora... Então... Vamos descansar, né... Aqui... É seu querido doutor... Frankenstein... Com o canal secundário da nossa aldeia cripta... No nosso... Canal... E... Blackteria... Blackteria... É... No nosso canal... De fã para fã... Se juntando com... Com todos vocês... E vamos ver o que que... O que que vai dar nesse... Formato de vídeo, né... Vamos ver o que que vai dar... Então... Por hoje é só, pessoal... Então vamos lá... E até a próxima... Tchau... Tchau...